Eu não sei você, mas quando eu quis mudar hábitos na minha vida, eu sempre deixava para o futuro e pensava assim Ah, um dia eu vou decidir comer bem, um dia eu vou conseguir ir para a academia e aí eu vou todo dia e eu vou compensar o tempo perdido E a primeira lição de hábitos atômicos é que isso não acontece Então toda mudança de hábitos, ou pelo menos assim, as que dão certo, funcionam melhorando um pouco todo dia Funcionam melhorando um por cento todo dia, que é aquela melhora tão irrisória que a gente acha, ah, pra quê? Por exemplo, ir para a academia por cinco minutos ou ir uma vez para a academia por semana e se acostumar com isso Porque a gente sempre quer, ah não, se vai para a academia tem que ir todo dia, tem que ir três vezes por semana Mas o que ele mostra é que sempre, em todos os hábitos, a gente tem que começar pequeno A gente tem que começar com esse um por cento de melhora todo dia E o que vai acontecer logo que você começa é que parece que não é evolução suficiente Parece que está indo muito devagar, parece que não vai dar certo e é normal Tem um termo para isso, que é o vale do desapontamento Vai aparecer na tela O que acontece no começo, quando você está criando esse novo hábito Está criando essa nova habilidade, mas você acha que não está suficiente E esse vale ocorre porque a sua expectativa não bate com a realidade Você queria evoluir mais rápido E isso é normal, a gente quer essa rapidez em tudo Até o Jeff Bezos perguntou para o Warren Buffett Mas se o seu método é tão bom, por que ninguém copia? E o Warren responde, ah, porque todo mundo quer ficar rico rápido E é exatamente isso, a gente quer tudo para ontem Só que quando a gente começa a fazer, a gente precisa se acostumar com essa mudança que acontece Porque você vai ter que mudar de dentro para fora para criar esse novo hábito Então ir devagar vai até ajudar na segunda parte que ele fala no livro Que é o seguinte, quando você quer mudar um resultado A maioria das pessoas só se preocupa com as ações que vão levar Por exemplo, fazer dieta, fazer exercício físico, estudar Só se preocupam com isso E acontece que às vezes a sua mente tem algumas crenças que impedem que isso funcione Então às vezes você pensa assim, ah, eu nunca vou passar Então mesmo que você estude muito, em algum momento você vai se auto-sabotar E como que a gente muda isso? A gente tem que mudar uma coisa mais interna do que só os processos Só o que a gente faz, a gente muda a identidade E ele dá até um exemplo Imagina que você vai oferecer cigarro para duas pessoas que estão tentando parar de fumar A primeira fala, não, obrigado, eu não fumo E a segunda fala, não, eu estou tentando parar Qual você acha que vai voltar a fumar? A que ainda tem a identidade de que é fumante Então a primeira coisa é mudar essa identidade E aí você pensa, poxa, mas como que eu vou mudar essa identidade? Você começa um passo por vez mudando pequenas coisas E ele explica melhor no livro, deixa eu pegar lá Peguei Peguei A primeira coisa é você decidir o tipo de pessoa que você quer ser O que exatamente você quer mudar e como vai ser essa sua nova identidade Então não pensa só nos seus novos hábitos Pensa na pessoa que você vai ser Que você quer ser É complicado, né? Mas é assim, uma nova identidade que você vai ter Por exemplo, alguém que estuda, que gosta de estudar E vai ver o que funciona pra você O segundo passo vai ser provar isso pra si mesmo com pequenas vitórias Então com pequenas ações diárias que você mostra que isso é verdade Então, por exemplo, você é um estudante que está estudando física E antes era muito difícil, aí você não estudava antes Mas agora você decidiu que vai estudar O que você pode fazer? Você pode criar essa nova identidade de que você gosta de estudar física E como que você pode provar isso pra si mesmo? Você vai lá, pega um pequeno assunto, por exemplo, um assunto mais fácil Como calorimetria, dilatação térmica E fala pra si mesmo Não, eu vou aprender isso aqui Aí você estuda esse assunto, faz os exercícios E automaticamente você vai ver que você consegue aprender Que você tem essa nova identidade Aí depois você coloca um assunto mais difícil Estuda, aprende E vai mudando essa sua identidade de dentro pra fora Na página 35 ele fala Toda vez que você começa um treino, você é um atleta Toda vez que você escreve uma página, você é um escritor E aí eu criei Toda vez que você estuda, você é um estudante em formação Você é um estudante em medicina em formação Você é um estudante em engenharia em formação Então cria essa identidade lá dentro Então esse é bem o comecinho do livro E é um livro bem interessante Eu super recomendo que você compre Esse só, o comecinho do livro Só essas primeiras 50 páginas Essa questão do 1% todo dia E de mudar de dentro pra fora De mudar a identidade Pra mim, assim, foi muito interessante Essa questão da identidade Porque às vezes a gente muda os hábitos A gente muda a parte exterior Mas na verdade a gente não mudou lá dentro E na próxima oportunidade a gente sai do trilho A gente sai do eixo Dos hábitos que a gente tá mudando Então é bem interessante mudar de dentro pra fora Eu sei que isso, pra mim, foi o mais importante desse livro E assim, pra cada pessoa eu acho que você vai achar outra coisa mais importante Mas essa foi pra mim E 1% todo dia, show Eu acho que tudo que eu fiz que deu certo Foi assim, porque nada é fácil Se você for pensar Tem nada assim que é fácil Que dá pra evoluir muito Então fica com essa ideia de que não É um passo por vez 1% Só um pouquinho todo dia Isso tira um peso enorme dos ombros Porque você, a cada dia você não precisa evoluir tanto Você pode evoluir só um pouco E eu sei que eu tô falando demais Então vamos acabar por aqui E muito obrigada por assistir Se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos E me conta qual hábito você quer mudar Me conta aí nos comentários Continuando atrás dos seus sonhos O mundo precisa da habilidade que só você tem E a gente se vê aqui no próximo vídeo Tchau 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 Tchau